Em algumas situações da sua vida, você tem a sensação de que não é você? Por exemplo, você reage, você briga com uma pessoa, você tem uma reação que você realmente não gosta e já falou pra você mil vezes que você não quer ser mais assim, mas acaba fazendo. E quando termina, você se pergunta, nossa, o que foi que eu fiz? Parece que nem era eu. É como se um espírito estivesse me possuindo. Bom, você não é a única pessoa que sofre disso. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que não têm consciência sobre si próprias, em muitas situações da vida, agem como se não fossem elas, como se fossem uma outra pessoa. Eu mesma convivo com algumas que eu tenho nitidamente a sensação, parece que a pessoa muda o olhar, muda o tom de voz, parece que não é ela. É impressionante. Bom, a boa notícia é que não se trata de espírito nenhum. É realmente você quem está produzindo isso e o nome disso é forma pensamento. Antes da gente continuar com esse vídeo e eu te explicar direitinho o que são as formas pensamento, eu quero te convidar a curtir o nosso canal, a curtir o vídeo pro YouTube entender que esse é o tipo de vídeo que você gosta e se inscrever no canal acionando o sininho de notificação. Não se esqueça também no final de deixar aqui o seu comentário e sugestões de outros vídeos. Muito bem, o que são essas formas pensamento? Vou te explicar. A gente vem nessa série de vídeos falando sobre processos mentais. A forma pensamento é algo um pouco mais complexo do que um simples pensamento ou um processo mental. Ele é mais complexo do que o tal do adestramento, a sua lavagem cerebral. Ele é mais complexo do que simplesmente as ondas beta, porque ele é pensamento misturado com emoção. Eles são duas coisas. E ele acontece da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha um pensamento de medo. Um pensamento que vai gerar a emoção de medo, porque você se preocupou com o possível perigo. Então vamos supor que você passa em um determinado lugar onde você pensa Ai, será que ali tem um bandido, um assaltante, alguém vai me atacar? E esse pensamento faz o seu corpo contrair e gerar essa emoção de medo. Muito bem, pensamento com emoção juntos. Eles fazem como se fosse uma pequena célula energética, que é informação cercada de energia emocional. Bom, a gente faz isso o tempo todo, porque a gente pensa e se emociona, pensa e se emociona, pensa e se emociona E a gente acaba polvoando todo o nosso campo energético de formas, pensamento, as mais variadas. De medo, de raiva, de insegurança, de carência e tantas outras. Não só negativas, a gente faz positivas também. Mas todas elas se chamam assim, formas pensamento, porque ela é uma forminha. O que acontece é que quando a gente tem o mesmo pensamento recorrente, que gera o mesmo tipo de emoção recorrente, pode não ser idêntico, mas semelhante, energeticamente os semelhantes se atraem. E essas bolinhas todas, de formas pensamento, vão se aglomerando, formando uma grande massa. Formando uma forma energética, que funciona nesse teu campo aqui, olha, como se fosse uma parte de você. E essa parte quer permanecer viva. Ela praticamente tem vida própria. Imagine, é um ser ali, que tem um tipo de pensamento e um tipo de emoção. E isso quer permanecer vivo. Então, por ele querer permanecer vivo, eventualmente ele te toma como se fosse uma entidade. Ele toma os seus pensamentos, as suas ações, as suas emoções e age através de você. E ele vai fazer isso todas as vezes que ele precisar de energia para continuar se mantendo vivo. Então, é aquela pessoa que tem uma reação explosiva, do nada, e de repente se pergunta, nossa, mas por que eu fiz isso? Ou é aquela pessoa que tem aquela compulsão por um determinado alimento, por comida, e de repente ela compulsivamente come muito além do necessário, ou come um bolo inteiro, e se pergunta depois, mas por que é que eu fiz isso? A resposta é, porque existe uma forma, pensamento agindo através de você com o propósito de se manter vivo. Como não foi ninguém que fez isso, como eu disse, não se trata de nenhum espírito malévolo te possuindo. Foi você que criou isso em algum momento, por alguma razão. E é normal, todo mundo cria, não se sinta especial ou diferente por isso. Todo mundo faz isso, é um processo natural humano. Isso quer se manter vivo, e isso age através de você. O método que eu encontrei que é o mais eficaz para a gente se libertar de formas pensamentos, se chama Ponto Zero. É um método de desintoxicação emocional e mental, e é um curso que eu dou online, bastante completo, com 13 aulas, treinamento, um curso enorme. Se você tem interesse, você pode ir lá no meu website e ver sobre o curso. Mas para você já ir fazendo alguma coisa, eu desenvolvi um mini treinamento, completamente gratuito, que você se inscreve aqui no descritivo do vídeo. Você se inscreve e você vai receber, através do e-mail, quatro aulas. Nessas quatro aulas, você tem um mini treinamento que já vai te ajudar muito a compreender a forma pensamento e ter alguma ferramenta de como lidar com ela. O primeiro passo para qualquer coisa na vida, qualquer tipo de transformação, é o diretor do filme tomar câmera na mão e começar a modificar tudo. O diretor do filme é a sua consciência. Então você precisa saber que as formas pensamento existem. Para você já começar, antes mesmo de receber o mini treinamento, como eu disse, o primeiro passo é ter consciência. Então eu quero que você complete a frase Eu não consigo Três pontinhos. Eu não consigo alguma coisa. Eu não consigo dirigir, eu não consigo nadar, eu não consigo falar inglês, eu não consigo mudar o meu padrão de atrair relacionamento ruim para mim, eu não consigo deixar de ser compulsiva e comer um bolo de chocolate inteiro, etc. Então você vai fazer uma listinha aí do que eu não consigo. E saiba que tudo aquilo que você não consegue tem um nome, crença limitadora. Crenças limitadoras são formas pensamento muito poderosas. O primeiro passo para a gente se libertar de uma forma pensamento é colocando a luz da consciência sobre ela. Assim, cada vez que ela começar a se aproximar para te possuir, para tomar conta das suas ações, você, luz da consciência, holofote, e você tem aí a chance de barrar essa entidade que toma conta das suas ações. Eu estou determinada a gente fazer uma transformação da vida, né? Vocês estão entendendo isso. Então, quero também te dar de presente um e-book que eu escrevi que se chama Sete Passos para a Transformação da Realidade. Você agora tem acesso a esse e-book, também ele é grátis, ele está muito completo, são sete passos para você começar a mudar tudo o que você quiser na sua vida. Espero que você esteja gostando muito, deixe aqui seu comentário e te vejo semana que vem com certeza. Um beijo!